Sempre eu pego a rede social e trago ela pro físico pra ficar mais fácil de enxergar, sabe? Então, é muito isso. Eu acho que quanto mais você faz esse paralelo, você consegue exemplificar melhor. Profissionalizar, né? Entendi. E como que vocês conheceram? Tá contando? Isso não falamos ainda. Eu apresentava um programa na UTV, que chamava Ter Estilo. Era de moda. E eu tinha sido entrevistada lá, eu acho que menos de um mês antes. É, então, isso aí eu não sabia também. De um... É, então, eu falei ali fora, né? Eu tinha sido entrevistada porque um vídeo meu tinha viralizado de maquiagem, que eu dividia o rosto no meio e fazia maquiagem antes e depois, assim. De como eu fazia antes, me maquiava e depois com algumas técnicas. E aí, me chamaram pra fazer essa maquiagem ao vivo lá na UTV também. E aí, depois, era o mesmo diretor do programa. Aí, ele foi e me chamou pra ser entrevistada no programa que era o da Rafa. Que era o Ter Estilo. E aí, a gente se conheceu lá. Ter Estilo. Ter Estilo, chamava. E foi bem legal porque foi no... Esse programa, o Ter Estilo apareceu na minha vida, num momento que eu tava numa transição de universo mesmo, né? Porque quando eu saí do jornalismo, a única coisa que eu sabia é que eu não queria mais... Eu saí do jornalismo, da imprensa tradicional, porque eu pensei assim, eu posso fazer a comunicação do jeito que eu quiser. Mas eu não queria mais falar sobre futebol.